Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos com uma questão bem interessante. No último vídeo, a gente resolveu essa situação-problema utilizando o Teorema de Pitágoras. Hoje, nós vamos utilizar essa mesma situação-problema aqui, só que aplicando a Lei dos Cossenos. É bem interessante, bem legal a resolução. Vem comigo, vocês vão gostar. Então, eu tenho aqui um triângulo ABC. Ele está inscrito numa circunferência. A questão deu esse ângulo aqui, que mede 30 graus, e deu o raio, que mede 3 centímetros. Então, o raio mede 3 centímetros. Se vocês observarem bem, esse segmento aqui, que na verdade é uma mediana, que é uma mediana, divide aqui esse geômetro ao meio, portanto o raio, ele também é raio. Então, ele mede 3 centímetros. Então, se esses dois lados aqui são iguais, esse triângulo é isósceles. Logo, esses dois ângulos também são iguais, 30 graus. Agora, se você observar aqui só esse triângulo, A, C, a soma dos ângulos internos de um triângulo dá sempre 180 graus. Eu tenho 30, 30, 60, 60 para 180, falta, é isso aí, 120 graus. Ora, se eu tenho dois lados, eu quero saber o terceiro lado, eu sei o valor do ângulo entre esses lados, eu vou aplicar a lei dos cossenos. Nessa situação, sempre eu posso aplicar a lei dos cossenos. Então, vamos lá, a lei dos cossenos diz o seguinte, você vai pegar aqui o lado que você quer saber o valor, eu vou chamar aqui de x, e eleva ao quadrado, então vai ficar x ao quadrado, é igual. Aí você pega os outros dois lados, você eleva o quadrado e faz a soma, Então, 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, menos o dobro, o dobro de quem, pessoal? O dobro é do produto entre esses lados, esses mesmos lados, 3 vezes 3, vezes o cosseno do ângulo. Então, o ângulo é o ângulo de 120 graus, vou escrever aqui, né, 120 graus, ok? Então, agora eu vou só resolver problemas. O ângulo de, o cosseno de 120 graus, se você não lembra, vale menos meio. Se tiver dificuldade de saber o porquê, eu vou deixar aqui um card que vai te levar para um vídeo explicando, tá bom? Vamos lá, então ficou x ao quadrado, é igual 3 ao quadrado 9, 3 ao quadrado 9, aqui menos com menos vai dar mais, eu posso cancelar esse 2 com esse 2 aqui, então sobrou 3 vezes 3, vezes 1, que dá 9, x ao quadrado é igual, 9 mais 9, mais 9 vai dar 27, logo, o inverso da potenciação é a radiciação, a raiz quadrada de 27 é igual a 3 raiz quadrada de 3 centímetros. Se você tiver dificuldade também de descobrir como tirar a raiz quadrada de 27, então, no último exercício que eu resolvi, no último exercício que eu resolvi por Teorema de Pitágoras, eu expliquei em detalhes. Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para você assistir, valeu? Vem com o Federal e tudo vai ficar legal. Vem com o Federal e tudo vai ficar legal.